Olá amigas, bem-vindas mais uma vez aqui ao Coisa de Mulheres. Para quem não me conhece, eu sou a Carmen e hoje eu trago-vos um vídeo diferente dos outros. Hoje eu trago um convidado especial que é o meu filhote, é o Eniel, mas eu vou deixar para ele se apresentar. O Eniel vai nos mostrar hoje como é que nós podemos fazer um gelado, que eu acho que todos os meninos vão gostar muito desse gelado e as mamães dos meninos também vão gostar, lógico. Mas eu vou deixar para ele falar um bocadinho, vocês relevem, porque o Eniel não fala ainda muito português, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Então diz lá meu filho, quem és tu? Eu sou a Eniel e eu vou mostrar agora o gelado para os meninos. Ok, então é assim, o Eniel é um menino que se porta muito bem, mas é assim, às vezes, eu acho que vocês entenderam, não é? Eu acho que sim. Então vamos lá mostrar como é que fica esse gelado. Nós já temos aqui alguns que estão prontos, porque nós fizemos vários. E vocês vão precisar para este gelado, gominhas, uma águazinha com sabor ou uma Sprite e uns palitinhos, se vocês não tiverem estes próprios, vão precisar de uns palitinhos assim. Mas eu acho que vocês podem ver, Eniel, tira lá o teu, qual é que tu queres? Eu quero este. Este, tira lá. Olha, estão a ver como é que fica o gelado? Ele fica muito, muito giro. Nós fizemos vários, já fizemos várias vezes e os meninos gostam muito, porque ficam assim, todos com várias cores. E é assim, hum, ai é gostoso. É assim, hum, como é que se diz? Ai, somos muito gulosos aqui em casa, por isso é que temos que depois fazer as dietas, né? Porque o Eniel é guloso, gostas, não gostas, meu filho? Gostas. E a mamãe do Eniel também gosta. O gelado é só para os meninos? Não. Não. É para quem? Para a mãe também. Para as mães também, não é dos meninos, porque vocês sabem que vai ser o dia das mães, no domingo. E os meninos que sejam bem comportados, que se portem muito bem e que gostem muito das suas mamães. Podem fazer um gelado assim como o Eniel vai vos mostrar o gelado que ele fez para mim, ou para todos nós, né? E para quem quiser. O gelado é muito, muito bom. Então vocês vão ver. Querem ver como é que foi que nós fizemos o gelado, ou como é que o Eniel fez o gelado? Então é só acompanharem o passo a passo. Venham daí. Até já! Agora vamos passar, que é para vocês verem como é que o Eniel fez este gelado para os meninos. E vou-vos mostrar o que é que nós precisamos. Nós precisamos de gome e bechem, as gominhas. Precisamos de uma água, como se fosse uma Sprite ou uma 7-Up. Nós preferimos optar por uma água que tenha um sabor a morango. E depois precisamos destas caixinhas, para vocês porem os ingredientes. Aqui estão as gominhas nos pacotinhos. Se vocês quiserem, como alternativa, também podem usar estes palitinhos. Ok, Eniel. Então diz-nos lá como é que foi que tu fizeste, ou como é que nós vamos fazer este gelado para os meninos. Explica-nos lá. Como é que vamos fazer? O que é que vamos fazer agora? Nós vamos fazer agora os gomin e bechem aqui dentro. Ok. Então vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos fazer os gomin e bechem. Vamos pôr os gomin e bechem, as gominhas aqui dentro. Vamos pôr assim. Isto não é muito trabalho. E fica muito bonito. E acho que a criançada toda gosta. Porque se o Eniel gosta, claro que todos os meninos gostam, né? Então, se vocês quiserem, podemos fazer assim. O que é que podemos fazer com isto? O que é isto, Eniel? Estes são os palitos. Os palitos. Podemos fazer um com palitinhos, né? Podemos pôr. Vamos pôr um palito aqui dentro. Põe lá um palito aí dentro. Já. Agora vamos continuar a pôr os gomin e bechem. As gominhas, põe lá. Não sou eu que estou a fazer isto, Eniel. É isto que tens que fazer. Eu só te estou a ajudar. Já. Já. Então, põe lá. Põe mais. E agora, o que é que precisamos? Agora, precisamos o água. Ok. Então, agora vamos pôr a água. Mamã vai te ajudar. Só. Vamos lá fazer isto. Vamos pôr devagarinho, não é? A água. Vamos pôr um bocadinho mais, ok? Vamos pôr no outro. Isto tem que ser tudo devagarinho, né? Para não fazermos aqui porcarias. Sim. Sim, não é? Sim. Então, agora vamos pôr neste também, não é? Uhum. Ok. E agora, o que é que vamos fazer? Agora vamos... Vamos fechar. Vamos. Vamos zudecne. Ah, não. Não. Andas rum. Só o contrário. Aí. Olha lá. Eu fiz um. Põe o outro. Põe, empurra. Para baixo. Ok. Assim. Isto é muito prático. Eu acho muito giro para os minutos. Agora, queres limpar um bocadinho as tuas mãos? Podes limpar aqui, assim. Pronto. E agora, o que é que vais fazer? Agora... Diz lá. Diz lá às meninas. O que é que vais fazer agora? Agora vamos... Vamos... Acho que... Ah... Onde é que vais pôr agora? Agora vai... Agora vai pôr... Pôr... Sim. Pronto. Agora já pôr... Pusemos. E agora vamos esperar... E vamos ver como é que vão sair estes gelados do Aniel. Então diz lá às meninas que já voltas outra vez. Diz lá às meninas. Até já. Eu volto já. Diz lá. Até já. Eu volto... Eu volto já. Mas olha para as meninas. Senão elas não vão ver os teus olhos. Até já. Eu... Eu... Eu volto já. Eu volto já. Pois é meninas. Agora vocês já viram como é que ficou o nosso gelado. O nosso gelado ficou assim. Ficou muito, muito gostoso. O Aniel já está a comer. Eu também vou comer o meu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que o Aniel nos continue a presentear com estes vídeos dele. Porque o Aniel parece que tem assim uns dotzinhos culinários muito, muito bons. Agradáveis. Que eu estou a usufruir deles. Ele sabe fazer mais uma coisa. Não é Aniel? O que é que tu sabes fazer mais na cozinha? O que é que tu já podias fazer? Como é que se chamam as tostas que tu querias fazer para a mamãe também? O Aniel sabe fazer umas tostas com pão, com ananás. E como é que se chamam essas tostas? Tosta vai? Tosta vai. Tosta vai. Então pode ser. Com sorte. Vocês depois se gostarem do vídeo do Aniel. Vocês digam. E ele vem aqui outra vez. Não vens, filho? Ele vem. E ele vai fazer as tostas. Ah vai. Pois é, amigas. Isto foi tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E dos nossos geladinhos. Eles são muito, muito bons. Geladinhos ou picolé. Como vocês lhe queiram chamar. E eu espero que vocês, se gostaram, cliquem aí no gostei para o Aniel desta vez. E esperamos, marcamos o encontro então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fai tchau, Aniel. Tchau. Diz tchau, meninas. Tchau, meninas.